Minha sogra que veio reclamar das minhas peças íntimas, gente, ela chegou aqui em casa e eu tava terminando de lavar a louça, foi eu aqui lavando a louça de manhã, ela chegou, entrou, sentou numa cadeira na mesa e falou assim, vim passar a tarde aqui com você, eu falei, olha, no momento eu só não vou lhe dar muita atenção, porque eu vou terminar de lavar essa louça que eu ainda vou preparar o café pra sair à noite, aí ela falou, tudo bem, então eu vou sentar ali na rede no quintal, aí eu digo, tá certo, eu terminei de lavar a roupa agora, ela disse, viu, tem problema não. Aí ela foi, daqui a pouco ela começou a me gritar, ô Jéssica, ô Jéssica, meu filho não tá trabalhando não, eu falei, tá sim, por quê? Ela falou, não, porque eu tô vendo suas calcinhas aqui no varal, tudo rasgada, tudo furada, a maioria com os elásticos tudo folazado, as calcinhas das crianças tudo ruim, aí eu fui e falei pra ela, né, é porque no momento a gente não tá com condições de comprar, senhora sabe muito bem que a gente tá construindo. E ela continuou criticando, e essas roupas, roupa velha, tá parecendo mais pano de chão. Daí ela começou a dar por conta tudo que tinha de ruim dentro da minha casa, dizendo que estava quebrada, que ele tava coisado, eu peguei, me enraivei com ela e falei assim, por que a senhora não passa numa loja, não faz umas compras e tudo que tá faltando aqui dentro da minha casa e não traz? Ela se enraivou, pegou, levantou, foi embora, depois foi reclamar pro meu marido, dizendo que não vinha mais aqui em casa, porque não gostou das piadas que eu dei nela, e eu dei foi graças a Deus, porque eu já não aguentava mais. Ela vinha aqui pra casa pra ficar dando pitaco nas coisas. Vem diga aí, gente, o que vocês fariam nessa situação?